Olá, tudo bem? Eu sou Roberto Moreira de Almeida, autor do livro Curso de Direito Eleitoral. Estamos aqui apresentando a 13ª edição do livro e, para tanto, nós mantivemos toda a estrutura das edições anteriores. O livro está atualizado com a jurisprudência dos tribunais superiores, sobretudo o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, com relação às eleições de 2018. Então, agora em 2019, estamos, portanto, lançando aí a 13ª edição do livro pela editora Juspódio. O livro conta com doutrina, jurisprudência atualizada, questões de concurso devidamente comentadas pelo autor. Espero que você goste, mande as suas sugestões e críticas e, com certeza, nós teremos como, cada vez mais, aprimorarmos essa ferramenta de estudo do direito eleitoral. Ela serve tanto para os operadores do direito, juízes, promotores de justiça eleitoral, membros de tribunais eleitorais, como serve também para advogados e todos os operadores do direito, bem como os candidatos a concursos públicos. Forte abraço, uma boa leitura e a gente se vê por aí.